Música E aí camada Nós arrumando aqui, preparando a câmera pra Já pra Filmar a saída aqui pra vocês Ih, tá quebrando aqui o negócio Ih, tá quebrando Tem como pra outro É nóis, canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha Dizendo as veias, mas um capítulo aí da novela Pra machucado Pra machucado Por que que eu tô falando machucado Vou colocar aqui Se não vou perder o parafusinho aqui E pronto, se perder o parafuso já é Chegando em casa eu colo Por que que eu falo machucado Ontem Nós estamos aqui na Nem sei que lugar que é esse daqui Que é um lugar bem longe Mas é aqui no sul da Inglaterra Eu tô ali em direção a M5 E eu acabei de fazer Acabei de fazer ontem Eu fiz uma descarga aqui perto E acabou o horário, né? Tinha dirigido já quase 10 horas aí E eu parei nesse lugarzinho aqui isolado Bem isolado mesmo Esse lugar isolado Nada, aí tô aqui Fiz a comida aqui e tudo mais Fiz o que eu tinha que fazer Coloquei o computador aqui Deitei Pá, fui dormir, né? Vou pegar a câmera lá Que aí vocês já curtem Ah, peraí Deixa eu Deixa eu cobrir aqui o negócio Deitei lá e fui dormir, né? E quem disse que diabo Que eu dormi aqui de noite? Uma ou um vento? Um vento forte pra caramba Porque deu uns temporais aqui esses dias E um vento forte, 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 forte Pá, caralho Juntando com o trovão Né? 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 Uns pau violentos mesmo, né? Eu falei assim Eita Nóis Passou um pouquinho Parou tudo Parou Parou Pessoal Né? Do vento forte que tava E tudo Aquela barulheira Parou Quando é feio Tô escutando a gente conversar Que caceta, né, bicho? E geralmente Nessas Nessas Paradas Meio assim, ó Olha só o lugar que eu tô aqui, né? Caminhão ligado aí já Pra dar uma esquentadinha aí E tudo mais Mas aqui é bem isolado Não tem Não tem casa Não tem nada aí, né? Nada Nada, nada, nada A última cidade passou Ficou bem pra trás Então aqui não tem nada Completamente nada Passa um carro de vez em quando, né? Tem umas fazendas aí do lado E o Frajola Cara, eu tô escutando gente Conversar de noite, né? E tinha Nisso aí Tinha parado tudo O vento E a chuva Tudo Eu falei Eita, porra Tão roubando diesel, né? Passou um colega aí Olha só a estrada Olha só a estrada Sabe aquele filme de terror americano? Que tem um que vai Vim cortar a cabeça De alguém aqui? Pois E eu tava com a cabeça Geralmente assim Eu durmo com a cabeça pra cá Porque o tanque tá aqui, né? Tá bem aqui o tanque, né? E eu tô escutando Gente conversando, cara Gente conversando E... Sabe aqueles barulhos De mato quebrando? Parecendo tipo Alguém tá andando No meio do mato aqui O animal E não tem nada Aqui perto Não tem nada Nada, nada, nada Só fazendo aí Agora vocês estão vendo aí Passa um de vez em quando E eu peguei Eu peguei Tipo assim Levantei, né? E liguei o caminhão, né? Porque se tiver alguém Alguém mexendo no caminhão O cara pega e vê que o outro acordou O motor acordou Tá ligando as luzes e tudo aí E liguei o caminhão, né? Esperei, né? Carga de bosta aí de hoje Levando aquela madeira sadia atrás Liguei o caminhão Tem uns... Tipo um... Uns trinheirosinho aí Que vai no meio aí Mas... Tem uma cerca do lado de lá Que dá pra mim ver Mas num... Deserto Que é deserto Deserto, deserto, deserto Posso correr pelado Pra lá e pra cá Aqui E tô escutando esse Crec, crec, crec E umas conversas Só que não dá Não dá pra entender Dá pra sentir Ouvir que eram pessoas conversando Mas não dá Não dá pra entender nada, né? E eu uai Que bosta é essa? Olha isso Pelo do braço Como é que fica? Ó Ixi, menino Chega a rupinhar o trem Vamos sair desse lugar aqui Porque esse negócio aqui Tá meio... Ai, caceta Esse negócio aqui Tá meio... Tá meio perigoso, minha É novela pra macho Mas não é tão macho assim, não O espelho do braço Chega a rupia E eu tô escutando aqui Conversa, conversa Quebra, mata aqui do lado Aqui Abra a janela ali um pouquinho O caminhão ligado, né? Tava tudo iluminado aí na frente Completamente iluminado na frente Em volta aí Porque azuis tudo, né? Não tinha ninguém Não tinha carro lá atrás Nem nada E eu cansado demais Desligo, né? Desligo o caminhão Começa a dormir de novo E pá E trovão E aqueles relampos E o fudido E para de novo E gente conversando E eu Ah, vou ter que sair daqui Eu tinha olhado lá Não tinha pausa ainda Tive aceito Tipo nove horas aí Mas não tinha ainda Eu praticamente fiquei com esse tititi Na minha cabeça E a noite toda A noite toda Escutando gente conversar Mato quebrando Trovoada Relâmpago E para isso Eu tava num filme de terror, cara Vamos sair daqui? Olha que já Já deu, já Vamos pegar a câmera ali na frente Para vocês E para vocês curtindo a estrada Mas o que me deixou encucado Foi sim Porque É Eu com o caminhão ligado Tipo assim As ruas acesas ali E tudo mais ali E não tinha ninguém em volta Nada Caraca, velho Que bosta é essa? E conversa Conversa mesmo Só que não dá para entender Como eu falei É incompreensível Mas tipo Como se fosse duas Três pessoas conversando ali E Tem só umas casas de fazenda Aqui perto Mas foi intenso Porque do cansaço Apagava de novo Dormia Apagava Praticamente Não é que dormia Apagava Mas o barulho Mas o barulho Era tão intenso Ali Que você acordava E o estranho Era que eu acordava Com o barulho do trovão Da trovoada Que tinha Esse lugar Não está errado É esse lugar Que é mal assombrado E o pé da infrajola Vamos dormir abraçadinho Aqui Nós dois juntos Aqui Porque acho que a noite Vai ser tensa E fiquei a noite toda Nesse aí Nesse Dorme e acorda Dorme e acorda Dorme e acorda Dá pra dormir Será que era mal assombrado Mesmo é coisa Da imaginação Da pessoa Quem que acredita Nisso daí Quanto de vocês Acreditam Comentem Quem já teve Alguma experiência Desse modo Escutar a gente Conversar perto De vocês Não tem ninguém As vacas E só fazenda Aqui Tanto de fazenda Pouca casa E aquele postinho Lá perdido Meio donado Lá com uns carrinhos Pra vender Sei não Menino Acho que Deve já largar Fez Ficar mais apertado Bem mais apertada Eu vil Eu vil Eu vil Acho que Acho que Esse asfalto Foi trocado Tem pouco tempo Olha as plaquinhas Todas aí Ele está Com cara De novo Cidade de E eu Eu vil Achei que era Um pavo Mas é um Achei que era um Correio Mas é um pavo Passar por dentro De mais uma Corrotelazinha Acho que aqui Chama Kingsdon Duas casas Vamos Volvo Puxa Lá embaixo Lá eu vi Tinha uma placa Lá escrito Ponte Baixa Na frente Mas dá pra passar Só uma plaquinha Lá Low Grid Lá embaixo Lá vinha outra placa Indicando que Londres Está a 250 milhas Para cima Bem longe Lá vagy Lá Fazenda Hortum Hortum Farr Eita Começa a ter as paredes de pedra E aí é para a Brema Quando o retrovisor Ele quebra Essa casa é bem antiga Outra aqui tem um lago dentro de casa E aí Galera que curte aí Essa paisagem E aí está em um prato cheio hoje 4 metros e 6 Vou virar aqui a direita Manter a direita na esquerda Tem que virar não A estrada faz a curva à esquerda É a pontezinha da ferrovia 4 metros e 6 Está tranquilo Massa de bobs Olha Estamos perdidos aqui já Anda, anda, anda e não chega Esse lugar é tudo top Mas Tem que ir lá fazer a entrega também Para ficar só turistão Não sei, não sei Vamos lá. Vamos lá. Não tem ninguém na rua. Desde lá atrás, lá que eu entrei lá, não vi ninguém. Ó, passou um carro ali. Ó, passou dois. Agora sim. A pé na rua não tem ninguém, né? Nada. Ó o tio aí. Agora sim. Um dog dela. Ou dela, sei lá. É a igreja. Outro aqui que tá saindo pra trabalhar. Vamos virar aqui. Mas é direita, né? Direita. Esse é o que já tá perto aqui já. Vamos ver se a gente começa já... Aí, ó. Tem um vim com as madeiras aí, ó. Madeira? É. É madeira lá. Não tá. Já tá na área já. Crandon. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL